Em pênalti para o Coritiba fazer a cobrança, a Lef Manga vai para a cobrança do pênalti. Olhar fixo, olhos nos olhos com o goleiro Hugo. 12 e 40, pênalti para o Verdão bater, capriche a Lef Manga. Olha a sua volta, o Couto Pereira lotado e pronto para explodir. Rafael Claus segurando os jogadores do Flamengo autorizado. A Lef Manga, a passos curtos, correu, bateu! Olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol! 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 No campeonato brasileiro, é gol do Verdão no Couto! A Lef Manga de pênalti! Ele partiu! Perna direita bateu, o Hugo caiu no canto direito também, a bola passou! Um curto espaço e deu na bochecha da rede! E o silêncio, o silêncio da torcida do Verdão e depois a explosão, como o coração na mão, explode o Couto Pereira, a Lef Manga! Mexe no placar da Transamérica e põe o Verdão na frente do Flamengo! A Lef Manga fundamental, fundamental nessa campanha de recuperação! Ele mangalizou, Flamengo, chupa essa manga aí, Verdão! A Lef Manga, ele faz a festa, estremece o Couto Pereira, estremece Curitiba, estremece o estado do Paraná! A Lef Manga põe o primeiro do Verdão em vantagem no Couto Pereira! A caminhada é só tua, Verdão! Só depende de você! Sai do chão a torcida do Verdão, a Lef Manga bateu bem demais!